Bom dia, bom dia, tudo bem com vocês? Projeto Música e Cidadania. A nossa intenção é discutir com os alunos de várias séries, séries ginasiais, séries de ensino médio, de ensino superior, sobre o que é ser cidadão. A nossa Constituição reza que ser cidadão é aquele que decide o futuro do seu país. Como que você pode decidir o futuro de um país? Votando, é considerado cidadão na Constituição o que tem título de eleitor. E ele pode então decidir sobre os seus governantes e consequentemente decidir sobre o seu país. Mas nós queremos mostrar também um outro conceito. Um conceito que vai além da Constituição, mas também no plano ético-moral. Cidadão é todo aquele que faz parte de um país. É todo aquele que trabalha por um país. É todo aquele que estuda no país. E, aliás, nós quisemos também demonstrar nesse projeto, para os alunos que tiveram contato, que o país não é somente uma divisa geográfica. O país não é uma porção de terra. Aliás, muito mais do que isso, um país são as pessoas. O país é constituído por aquela pessoa que está ao seu lado nesse momento. O país é constituído por você. E nós fizemos questão de dizermos aos alunos que quando você está na escola, que você está estudando, que você está se melhorando como pessoa, você está melhorando o país. Porque você é o país. Cada vez que você cuida dos bens públicos, cada vez que você utiliza um bom livro de uma biblioteca, cada vez que você respeita o seu professor, você está sendo cidadão e você está cuidando do seu país. E nós temos aqui duas palavrinhas. O nosso instrumento de trabalho para fazer isso com os nossos alunos, que é música. E para que ele se torne um cidadão. E isso virou o nosso grito de guerra. Posso fazer com vocês? Posso? Vão participar? Vão mesmo? Vão mesmo? Fala, vamos! Então, olha lá. Primeiro ensaio. Eu pergunto, vocês gostam do quê? Música. Vocês são o quê? Isso. Vamos lá. Vocês gostam do quê? Vocês são o quê? Está fraquinho. Os alunos da quinta série estavam mais fortes. Vamos lá. Vocês gostam do quê? Vocês são o quê? Cidadão. Agora fecha a mãozinha assim, ó. Fecha a mãozinha. Entendeu? Só não vai acertar o cara da frente. Entendeu? Vamos lá. Para erguer mesmo. Vamos lá. Ergue aqui, ó. Forte, hein? Junto comigo. Vocês gostam do quê? Música. Vocês são o quê? Cidadão. Isso. Agora o pessoal filmar. Isso foi só um ensaio, hein? Vamos lá. Mais uma vez. Vocês gostam do quê? Música. Vocês são o quê? Cidadão. Projeto Música e Cidadania com vocês. Música. 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 Música.